Banana, goiaba, uva ou abacaxi, qual é o melhor para diabetes? Reage aqui, vota. Vota agora antes de você assistir o vídeo, eu quero ver quem vai acertar. Nesse vídeo eu vou te falar 5 das melhores frutas para diabetes e também 3 piores, aquelas que você vai moderar, você vai evitar. O diabético pode comer fruta? Pode sim. Ah, mas não tem frutose? Tem frutose, mas o que prejudica é o excesso de frutose. Então você deve sim comer frutas, só que você deve escolher as melhores frutas, as que tem um índice glicêmico e também uma carga glicêmica, quanto de carboidrato, quanto de açúcar que tem em cada fruta. Então nesse ranking eu vou considerar 3 coisas. A primeira, o índice glicêmico, o que é isso? Quanto que aquela fruta vai aumentar o seu açúcar no sangue, que é fundamental, não só para as frutas, mas para os outros alimentos você deve saber disso. Então o índice glicêmico, a primeira coisa. O que é um índice glicêmico alto? Maior do que 70, médio de 56 até 69 e baixo menor do que 56. Segunda coisa que eu vou considerar aqui, carga glicêmica, o que é isso? Quanto de açúcar que tem naquela fruta? O que é uma carga glicêmica alta maior do que 20? Média de 10 até 19 e baixa menor do que 10. E a terceira coisa que eu vou considerar aqui é a porção. Eu fiz uma porção de 120 gramas, para você ter noção. Então não tem como comparar uma uva com uma melancia, porque é muito diferente. Então aqui eu estou considerando as frutas com o mesmo peso. E a primeira fruta, número 5, vou começar pelas melhores. Maçã. Maçã tem um índice glicêmico de 40 e uma carga glicêmica de 6. Então é uma ótima fruta para diabético. Lembrando, você tem que consumir a maçã com casca. Porque a casca tem fibras e dessa maneira você retarda a absorção dos carboidratos. Logo o índice glicêmico diminui. Então maçã número 5. Número 4, morango. Morango tem um índice glicêmico de 39 e uma carga glicêmica de 13. Então também é ótimo para os diabéticos. Terceira fruta, abacate. O abacate tem um índice glicêmico de 10, muito baixo, o que é excelente para diabéticos. E uma carga glicêmica de 2, também baixa. Qual é a questão do abacate? O abacate tem gorduras boas, o que é bom para a sua saúde, mas é um alimento muito calórico. Então tem que ter um pouco de cuidado também, apesar de ser uma ótima fruta para diabéticos. Número 2, cereja. Isso mesmo, ótima fruta para diabéticos. Muitas pessoas se surpreendem quando eu falo que a cereja é uma boa fruta. Mas ela tem um índice glicêmico de 20, muito bom, e uma carga glicêmica de 6. Então entra sim na nossa lista e é a número 2. E a número 1, a melhor fruta para diabéticos é a goiaba. Porque tem um índice glicêmico de 23 e uma carga glicêmica de 3. Então é uma ótima fruta. Você acertou a enquete que eu fiz? A resposta era a goiaba. Agora eu vou te falar as piores frutas. Não significa que são proibidas, claro que não, mas você tem que ter uma atenção na quantidade. Tem que consumir um pouco menos dessas frutas. E a número 3, para você ter maior atenção, é a uva. A uva tem um índice glicêmico de 59 e uma carga glicêmica de 12. Bem maior do que as frutas que eu falei na primeira lista. Dá uma comparada para você ver a diferença. Volta um pouco o vídeo, se você não lembra. Então é bem diferente porque elas fornecem, as uvas, uma quantidade bem maior de carboidratos. Além de ter um índice glicêmico, além de aumentar mais o seu açúcar no sangue. Número 2, manga. A manga tem um índice glicêmico de 56 e uma carga glicêmica de 14. Também bem maior, você tem que moderar. E o número 1 é a banana. Tem um índice glicêmico de 62 e uma carga glicêmica de 16. Também bem maior que as anteriores. Você gostou desse ranking das melhores, das piores frutas para diabéticos? Sentiu falta de alguma? Então escreve nos comentários que eu respondo, se você quiser saber sobre a minha fruta específica. Um abraço!